Eu corto até a sua cachaça. Então, de segunda-feira em diante cedo, não tem ninguém mais aqui. Ô, calma! Nem você e ninguém. Calma, avô. Começa a guardar dinheiro, guardar dinheiro, que no dia de amanhã você fala... Graças ao meu avô e graças a Deus. Ah, avô. Que isso? Te amo demais, te amo demais. Então nós já temos conversado. Mas ó, deixa eu te falar um negócio. Não faz sentido pra mim guardar dinheiro e não dar uma qualidade de vida pra minha avó, pro meu avô. Nada disso aí que eu tô te explicando. Nada, 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 nada. Eu vou cuidar de você e da avó e pronto e acabou. E se você ficar desobediente, eu corto até a sua cachaça. Então, de segunda-feira em diante cedo, não tem ninguém mais aqui. Ô, calma! Não tem você e ninguém. Calma, avô. Vou ali mostrar pra você. Você... Não tem você e ninguém mais aqui. 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 E aí